Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu não gosto muito de falar sobre o passado. Acho que, de facto, nos devemos concentrar-se no presente e procurar construir o futuro. Mas se tivermos que partilhar os êxitos atuais, eu acho que talvez devamos também partilhar os inésitos. Ou seja, não se pode atribuir, não se pode querer dividir aquilo que funciona bem e querer atribuir apenas aos outros aquilo que funciona mal. Vamos partilhar tudo, Srs. Deputados. Foram colocadas questões que são, efetivamente, questões estruturantes no que diz respeito ao sistema de justiça e organização do sistema. A primeira questão é a questão do acesso ao direito, identificada aqui desde logo inicialmente como uma questão fundamental. e eu queria dizer sobre isso duas coisas básicas. A primeira, Portugal não tem taxas de litigância inferiores às dos nossos congéneros, o que significa que, do ponto de vista da dificuldade de acesso, nós não estaremos numa situação muito perturbadora. Agora, o governo tem noção de que há duas questões relativamente a isso que devem ser trabalhadas. Uma delas é o gradualismo no que diz relativamente aos custos da justiça. Não pode ser ou tudo ou nada, é preciso encontrar aqui um modelo gradual. E depois, a outra é que é preciso também encontrar um conceito de apoio social que seja transversal às várias áreas da governação. E é nisso que estamos a trabalhar neste momento. Para além de estarmos a trabalhar na mecânica relacionada com os aspectos técnicos da atribuição do acesso, do apoio judiciário, que estando, como sabem, sediada no Ministério de Trabalho e da Segurança Social, o Ministério tem estado a trabalhar connosco nessa área e nós pensamos que rapidamente encontraremos uma resposta para isso. Outra questão que me foi colocada aqui tem a ver com os senhores advogados e a SEPAS. O que posso dizer sobre a SEPAS, e vou tentar fazer isso muito telegraficamente, é que houve, efetivamente, um conjunto de reuniões envolvendo o Sr. Bastenário da Ordem dos Advogados e o Sr. Presidente da SEPAS, que as propostas que me foram apresentadas foram discutidas do ponto de vista técnico pelas duas equipas. Que houve um primeiro grupo de propostas que foi aceito. Há um segundo grupo de propostas que é mais residual e que tem mais a ver com questões de segurança social, que a SEPAS levou para reapreciar e para reapresentar. Este mês ainda teremos uma reunião e, nessa reunião, essas questões ficarão fechadas. Eu apresentei aqui uma face da Justiça, mas posso, Sr. Deputado de Jamanal Pureza, apresentar a outra, a outra fotografia. E a sua fotografia, de facto, é preocupante. Mas seria mais preocupante se eu não pudesse dizer que nós introduzimos no sistema 370 magistrados, 400 guardas prisionais, 400 oficiais de justiça. E quando se falou aqui em oficiais de justiça, eu devo dizer-lhe que nós promovemos 699, que temos um procedimento para promoção de mais 200 nas finanças e que vão ser promovidos neste movimento mais 123. Portanto, essa parte desbloqueada das duas está a ser feita. Nós estamos a trabalhar articuladamente nas várias áreas. Quanto à questão dos conservadores, tem toda a razão no que diz respeito ao timing. Mas o timing que o Parlamento fixou era manifestamente irrealizável. E, portanto, eu, tal como disse já na primeira comissão, não são dois anos. Nós estamos aqui com um problema que tem 39 anos. Não são dois anos. Tem 39 anos, Sr. Deputado. E, portanto, nós estamos a resolver agora um problema que tem 39 anos. E resolvê-lo o EMS, de facto, e temos de estar a trabalhar com os sindicatos e seguramente terão indicação sobre isso, na perspectiva de termos tudo, quer as carreiras, quer a organização e também uma outra dimensão que é uma dimensão relevante, que é das condições de exercício no interior das próprias conservatórias resolvida durante este ano. Relativamente à questão da justiça mais próxima e da eficiência. E, efetivamente, nós estamos a trabalhar na justiça mais próxima, fundamentalmente no pilar eficiência, procurando porque os resultados que nós temos não caem do céu. tem a ver com a reorganização do trabalho das secretarias, tem a ver com a reestruturação que tem sido feita nos tribunais, tem a ver com a introdução de automatismos, tem a ver com a criação de equipas específicas que trabalham nas execuções e que fazem limpeza, se assim se pode dizer, de processos executivos nos vários sítios. É óbvio, há todo um passado, mas há um presente, e um presente ativo de trabalho e de trabalho empenhado. E, depois, relativamente à questão dos planos que apresentamos, os planos estratégicos. Nós, de facto, estamos a preparar o futuro e apresentamos um plano pós-prisionais, apresentamos um plano pós-tribunais e temos um plano para a área registral. Como é que nós pensamos concretizar estes planos? Eu vou apresentar aqui ao Parlamento uma lei de programação das infraestruturas da justiça. No quadro dessa lei estão identificados os timings e os meios com que iremos concretizar os planos que temos nessas três dimensões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.